Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos conversar com Ricardo Averbach, maestro convidado da série Igrejas da OSPA. Tem ainda o quadro diário de criação sobre acessórios criados com material reutilizado. Isso aí, Anílton. Também a música ao vivo de hoje é a Cultrio Eleguá. E começamos falando sobre o ciclo internacional Fernando Pessoa, que vai de amanhã até domingo na Casa de Cultura Mário Quintana. A gente conversa agora com a cantora e performer portuguesa Joana Reais e o diretor Luiz de Portugal II. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que vai funcionar esse ciclo, Joana, por favor? Olha, no fundo nós somos dois artistas portugueses e sentimos a necessidade de trazer Fernando Pessoa até cá numa perspectiva bem contemporânea, bem atual, bem moderna e de ver como é que a obra de Fernando Pessoa funciona aqui, funciona aqui no Brasil. Luiz, ator, eu cantora, portanto o ciclo internacional Fernando Pessoa não apresenta apenas um espetáculo, mas vários. Ousadamente costumamos dizer que isto é um pequeno festival. Então nós temos o espetáculo musical Pessoa em mim, em que eu estarei com músicos brasileiros. Temos o espetáculo teatral Fernélia, em que o Luiz dá corpo e alma ao seu monólogo. Para além disso temos workshops em que estaremos os dois a ministrar para a comunidade. Quem quiser venha ter connosco, por favor, amanhã na Casa de Cultura, fazer o nosso workshop com a possibilidade de integrar os espetáculos. E finalizaremos no domingo com uma conversa aberta para toda a comunidade, com convidados ilustres aqui da cena da cultura e do teatro aqui de Porto Alegre, em que pretendemos precisamente depois de viajar aqui pela música, pelo teatro, pelos workshops, também perceber como é que é, enfim, a presença da comunidade, até que ponto é que eles vêm ter connosco e vêm trabalhar connosco. Queremos abrir a conversa, um diálogo bem informal, refletir, pensar, colocar questões, enfim, deixar uma sementinha em cada pessoa que venha ter connosco. Estamos muito felizes por estar aqui. A obra de Fernando Pessoa é muito ampla, muito vasta, e possibilita diversos olhares, diversas formas de abordagem. E no caso desse espetáculo tem até o Fernélia, né? Como é que vocês, então, estão ingressando no universo de pessoa? É, o Fernélia é um espetáculo que já existe, ele estreou na casa Fernando Pessoa e está em decressão há três anos. Portanto, isto já é quase uma saga, com alguns prémios. No ciclo internacional, Fernando Pessoa vai ter uma componente mais laboratorial, de oficina, porque nós vamos, eu vou escolher alguns atores participantes do workshop no meu espetáculo, portanto, lá está uma oportunidade única para Porto Alegre, vamos estrear em Porto Alegre e vamos estar em outros estados do Brasil. Portanto, eu costumo dizer, aproveitem agora porque nós não voltaremos. e caricatamente, Mário Quintana, que é, sem dúvida, o grande literata de Gaúcho, não é? É ele que nos recebe e eu acho que é um casamento perfeito. Entre Pessoa e Mário Quintana. Exato, Mário Quintana recebe Fernando Pessoa na sua casa, já viram bem, o encontro que tinha de acontecer. Eu acho que sim. E como é traduzido para o teatro isso que o Fernando Pessoa te traz? Então, esta história é uma história de amores, é uma dramaturgia que se criou a partir das cartas de correspondência do Fernando Pessoa e da Ofélia Queiroz, conhecida como única namorada do Fernando Pessoa. Portanto, é um lado literário, mas mais pessoal do Fernando Pessoa. Portanto, em termos de registro, o que nós temos mais pessoal dele são as cartas de correspondência. Portanto, essa história, esse espetáculo criou-se a partir daí. E, no fundo, o que é que vamos ver em palco? Vamos ver uma personagem que poderá ser interpretada como o lado mais amoroso do Fernando Pessoa. É uma linda história de amor, apesar de ser trágica, não é? Como qualquer gênio literário, é sempre dramático, mas é uma possibilidade de olharmos o amor. Joana, e no caso do teu espetáculo musical, são poemas do Pessoa que foram musicados? Exatamente, o grande desafio da cantora portuguesa, que está em Porto Alegre, fazer uma ponta entre Porto Alegre e São Paulo, mas o que é certo é que eu estou aqui no Brasil, musicando, com este desafio de musicar poemas da obra de Fernando Pessoa, que é tão vasta, com músicos gaúchos. Então, há mesmo uma pluralidade de visões, de contributos. É algo transatlântico, há aqui esta ponte muito forte, talvez eu mais portuguesa, com as minhas raízes mais portuguesas, mas os músicos com a sua bagagem maravilhosa dos ritmos e da musicalidade brasileira. Portanto, é uma coisa bem de fusão. E terei o privilégio de ter alguns convidados amanhã, na Casa de Cultura. Exatamente, olha, vou ter o privilégio de contar com o Ricardo Aranalto nas percursões, de contar com o Ângelo Primon no violão, de contar com o César Ferreira no acordeon, e um convidado muito especial, que não vou revelar, um convidado muito especial com quem vou partilhar a voz, ou seja, vamos fazer um dueto, um convidado, certo, conhecido pelo público gaúcho, e, enfim, vai ser, eu acho que vamos estrear na quinta-feira, e tem muito disto, tem muito disto. O Mário Quintana convida Fernando Pessoa, Fernando Pessoa, aqui no Brasil. Como é que seria essa musicalidade entre estes dois países? E pensando tudo isso no momento, agora, né? Verdade. Tudo no agora, no contemporâneo. Verdade, verdade, verdade. É um projeto que está em elaboração há meses, portanto, ainda está muito verdinho, ainda está em perfecência criativa. Então, lembrar mais uma vez aqui, então, ao Ciclo Internacional Fernando Pessoa, a partir de amanhã, até domingo, na Casa de Cultura Mário Quintana, na Rua dos Andradas, 736. Isso, estão todos convidados. Certo, obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Boa estada aqui no Brasil. Obrigada. Continue por aqui, Jani. Com certeza. Milton. Bem, Lu Rabelo e Amanda Teixeira são artistas visuais e criam acessórios feitos com molduras e câmaras de bicicleta. Conheça agora o processo de trabalho da dupla no quadro Diário de Criação. Oi, eu sou a Lu. Eu sou artista visual e eu trabalho com acessórios feitos com câmera de bicicleta. Oi, meu nome é Amanda, eu sou artista visual e junto com a Lu, na Flui, eu faço acessórios sustentáveis. A gente usa câmera de bicicleta e moldura de quadro, né? Na verdade, é material que ia ser descartado, os dois materiais. São restos de molduras, né? Não são as molduras inteiras. Eu comecei a Flui só com câmera de bicicleta no começo e com base de metal. Foi o primeiro brinco que eu fiz e eu fiz porque eu não queria colocar a câmera no lixo porque, enfim, é um troço gigante, né? De borracha que vai demorar muito tempo para a natureza absorver. E aí eu quis fazer, dar uma outra reutilização, né? Para esse material. Aí eu comecei fazendo brincos e aí depois eu fiz uma coleção com brincos e com colares. Eu moro num bairro que tem muita loja de decoração por perto, assim. E aí eu achei numa caçamba um monte de molduras, tipo, de pedaços, assim, e umas lascas. E era um material super bonito, assim, visualmente, sabe? Aí eu levei para casa, assim, tinha uma caixa na própria caçamba, eu botei tudo na caixa, levei para casa, tipo, assim, vou fazer alguma coisa com isso. Aí ficou um tempo na minha casa, assim, me olhando, assim, aí um dia eu pensei, ah, acho que dá para fazer alguma coisa junto com a lua e tal. Aí eu trouxe e falei assim, olha, tem umas molduras, acho que dá umas joias legais. E assim, eu lembro que a lua achou super brega, assim, tipo, vai ficar uma coisa horrorosa, mas tudo bem. E aí a gente começou a mexer e aí as primeiras peças foram super legais, assim, a gente se surpreendia de ver que aquilo se transformava em outra coisa já, né? E aí foi que a gente teve a ideia de, tipo, fazer uma nova coleção, uma colaboração minha com a Flui, já com o material da Flui, que era a câmara. E aí as primeiras peças foram os colares, e aí as câmaras eram os cordões e os pingentes eram as molduras. Aí depois a gente fez os brincos e os anéis também. Os materiais, eles têm personalidade, né? Cada peça, ela veio cortada de um jeito diferente, porque elas são molduras muito diferentes, né? Umas das outras. E algumas peças que a Amanda pegou lá do Teletulho, elas já tinham sido cortadas, assim, eram realmente lascas, e outras não, outras eram inteiras. Então a gente começou a cortar também, né? Essas peças. E aí a gente percebeu que não tinha como a gente desenhar elas antes. E aí a gente resolveu que a gente ia só montar elas juntas, né? Então a gente meio que prepara uma linha de produção, né? A gente olha o material e aí pensa, tá, isso aqui vai virar brinco, isso vai virar anel, isso vai virar colar. E aí pensa como é que a gente vai poder fazer isso e a gente faz uma construção juntas, né? Os cortes também que a gente começou a fazer eram inspirados nos cortes que se faz para fazer um quadro, né? Que tem os cortes nas diagonais, tem os ângulos. e aproveitando alguns desenhos, assim, tipo as laterais, que é algo que também não remete diretamente à moldura, né? Que remete a outra coisa, assim, é simplesmente uma forma mais geométrica ou mais trabalhada e tal. E aí as primeiras peças também o meu pai cortava na mão, assim, numa serra. E aí ultimamente a gente tem pedido para um amigo cortar, assim, também, mas é uma coisa super... A gente vai cortando e agora tem isso de material. Quando acabar isso, a gente vai cortar mais, assim. Não vai ficar com... Não é uma coisa super extensa, assim. A gente olha as peças, pensa, a gente podia colocar uma cor aqui, daí a gente bota na... Enfim, faz um desenho a mais na peça, assim, né? Isso é bem interessante. Que é legal, porque às vezes a gente passa o mês inteiro sem ter uma peça pronta, mas aí tem um dia que a gente termina 20 peças, assim. Tem um ritmo próprio, assim, esse material. Eu acho que é diferente de trabalhar com uma coisa pronta, nova, assim. Atualmente as peças, elas são vendidas em lugares que a gente acabou conhecendo com o tempo, né? E... E que tem a ver com a gente. Todos esses lugares, eles têm a ver de... ou tem a ver com a bicicleta ou tem a ver com uma coisa sustentável ou tem a ver com um novo modo de consumo, assim. Saber olhar para os materiais de uma forma diferente, assim. Tipo, eu não necessariamente trabalho com escultura, com lixo, mas eu olho para o lixo de uma forma... Claro, tem a ver com a gente se preocupar com essa coisa sustentável do meio ambiente e tal. Mas também tem a ver com olhar e achar uma coisa que ia fora linda, às vezes, sabe? E isso, poder... E deixar isso bonito para as outras pessoas. Eu acho que tem a ver com isso. Que eu acho que é diferente, assim, de uma formação para fazer um produto. Tem a ver com uma formação para fazer uma coisa... Sei lá, uma... Ressignificar uma coisa, né? Que eu acho que todo artista faz isso. O Estação Cultura faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos conversar com o maestro convidado da OSPA, Ricardo Averbach, sobre a série de concertos em igrejas. E tem ainda um bate-papo com o pessoal do Trio Eleguá, que faz show esta semana em Porto Alegre, faz mais de um, inclusive. Mas a gente conversa com eles no outro bloco, porque agora eles fazem um som para nós. Vamos lá. Numa vasta extensão Onde não há plantação Nem ninguém morando lá Cada um pobre que passa por ali Só pensa em construir seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar Seu pedacinho de terra pra morar É aí que a região sofre modificação Não fica sendo chamada de nova aquarela É aí, é aí que o lugar Então passa a se chamar Favela 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 É aí, é aí que o lugar Então passa a se chamar Favela Uma vasta extensão Numa vasta extensão E quando os outros depressa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar É aí, é aí que o lugar É aí, é aí que o lugar Sofre modificação Fica sendo chamada de nova aquarela Favela É aí, é aí que o lugar Então passa a se chamar Favela É aí, é aí que o lugar Então passa a se chamar Favela O Estação Cultura está de volta Com música erudita A gente conversa agora Com o Ricardo Averbach Ele que rege a OSPA Hoje à noite No Concerto E faz parte, né, maestro Da série Igrejas E nesse repertório Que compositores? Três compositores Que viveram em Viena Haydn Schubert E Mozart Três compositores Dos meus compositores preferidos Viena sempre foi uma cidade Com uma efervescência cultural Muito grande, né Especialmente nesta época E todos os músicos Também passavam Por Viena, né? São questões que estão ali Envolvidas com a cidade A gente pode falar de uma música Que seria a cara de Viena? Ou são várias questões Que estão cruzadas? Mas claramente se pode falar A gente costuma chamar Música erudita De música clássica, não é? Pois a música Realmente clássica Do classicismo Aconteceu em Viena No... Digamos Do final Da segunda metade Do século XVIII Onde Viena era O principal centro cultural Da Europa Da música ocidental E lá que surgiu E lá que surgiu a famosa Primeira escola de Viena Com os grandes compositores Que se identificaram com a cidade Que são Haydn, Mozart e Beethoven E um pouquinho depois E não é bem depois Porque ele teve uma vida Muito curta Schubert Que foi contemporâneo Desses compositores Muitos desses autores Quase todos Na realidade Escreveram também Obras sacras, né? E agora A música deles De novo na igreja Qual influencia Na escolha do repertório Ou da formação Da orquestra Que vai estar tocando Dentro da igreja? A orquestra clássica De hoje A orquestra sinfônica De hoje Ela realmente A base dela Aconteceu Nessa época justamente E a orquestra clássica É essa orquestra Que normalmente tem Dois instrumentos De sopro De cada um Duas flautas Dois oboés Dois clarinetes Dois fagotes Duas trompas Dois trompetes Percussão e cordas Essa que é justamente A orquestra clássica De Viena E que soa Muito bem Especialmente Bem numa igreja Porque é uma música Que tem uma articulação Muito grande As notas A gente tem que tentar Tocar ela De uma maneira assim Bem clara Bem transparente Que dentro da acústica De uma igreja Com uma pequena dose De reverberação Soa muito bonita E esses compositores Eles também escreveram Músicas Para missas Enfim Músicas religiosas Claro Todos eles Escreveram Missas Aliás O berço Da nossa música Da música ocidental Porque Na verdade A música brasileira Veio Em grande parte Essa música Que nós acabamos De ouvir agora Deve muito A música Da Europa ocidental E a música Da Europa ocidental A origem dela Foi na música De igreja Desde a idade média E por causa disso Existe essa tradição Que todos os A maior parte Dos grandes compositores Da história Escreveram E escreveram Também Música Sacra E todos eles Que vão ser Executados Hoje Escreveram Obras Para serem Executadas Em igreja Missas Réquians E tal Nós temos O solista Também O solista É um trompista É isso O Israel É um grande trompista Vai tocar Um concerto De Mozart Muito bonito Para trompa Aliás A trompa É um dos instrumentos Mais difíceis De se tocar Dentro de uma orquestra Por problemas Acústicos Tal Sempre É como um jogo De basquete Você pode ter O maior Jogador do mundo Jogando a bola Se entrar Provavelmente Vai entrar Mas sempre Tem o risco De não entrar Por isso Dizem que a trompa É um instrumento Divino É tocado Por seres humanos Mas só Deus sabe O que vai sair Na hora que Então O músico Convidado Então Que também É músico Da Ospa É o Israel Oliveira Maestro Muito obrigado Pela tua participação Aqui na Estação Cultura Lembrando então Que o concerto De hoje Da Ospa Acontece A partir das 8h30 da noite Na Igreja Da Reconciliação Na Rua Senhor dos Passos Número 220 Domínio Certo Obrigado Maestro Bom E o trio Eleguá É o convidado Da Estação Cultura De hoje Vamos chegar mais próximo Deles Estão fazendo uma música Ao vivo Aqui pra nós Eles estão Aqui com a gente O Maicon Paquetá O Luiz Valério E o Tiago Gonçalves E eles fazem show Na quinta Na Amadeus Lounge No Bar da Cidade Baixa E no domingo No Terra Íntegra Lá na Zona Sul E esse repertório Dia 28 no comitê latino-americano Certo Um espaço menor ali E nesses shows Muda a formação Qual é a formação Para os shows? Geralmente somos nós três Geralmente nós três Eventualmente Quando uma festa maior Que precisa de Aí a gente Convida alguns músicos A mais Mas em princípio Somos nós três Esse repertório De vocês aí Do samba mais clássico Para a bossa nova Para as coisas Do swing Quem são esses autores Que vocês estão tocando Cara É um mix bem grande A gente vai de Paulinho da Viola Chico Buarque Tom Jobim Jorginho Peçanha A gente pega Luiz Gonzaga Também Tem composições Tem as autorais Nossas também Então é um O Eleguá Acho que a gente Pegou bem esse nome Eleguá Que o Eleguá Ele é um orixá E assim como a música Também se traduz Que a música Quando vocês perguntam O que é a música A música também É uma mensagem O Eleguá É o orixá mensageiro Que vem da Terra de Orubá Então a gente Tem essa coisa De ser De ter tudo Essas coisas Que envolvem Esses tipos de mensagens Que envolvem a música A gente escolheu O samba O samba mais tradicional A bossa nova De Tom Jobim O baião De Luiz Gonzaga Os swings Os balanços De Jorge Benjorio E o Wilson Simonal E também Complementando Também porque Nós também somos Compositores Também colocamos Algumas autorais nossas Aí a gente vai Fechando o repertório Assim nessa Nesse conhecimento Nesse mix De sonoridades Que o Brasil Tem uma ampla Possibilidade De sonoridades Vocês tocando Esses Compositores Que vocês citaram E a música De vocês Acaba caminhando Para qual lado Assim Porque do baião Ao swing Tem muito É difícil definir Até a gente procura Não se prender muito Num gênero Ou numa linha É só para deixar Aberto esse leque Poder ser amplo Poder experimentar Bastante Também Ter vontade De tocar Um gênero Diferente Não ficar limitado Só a um gênero E na medida Que o repertório De vocês É com esses Compositores E também Outros tantos Que vocês podem Trazer De um show Para o outro Vocês também Fazem inclusões Retiram uma música E tal A coisa vai se modificando Inclusive Tem uma demanda No local Na hora As pessoas pedem Quando se identificam Com o repertório Será que dentro Desse repertório Você não pode Tocar música Determinada música A gente sempre Consegue também Vai ampliando também O repertório A partir daí Deixando algumas de lado E experimentando Também coisas novas Fazendo um improviso Na hora também Por exemplo Nessa apresentação De quinta-feira No Amadeus Lounge Ali na Otávio Correia 39 E no Terra Íntegra A gente vai fazer Um repertório Mais livre O que a gente faz Um repertório geral Para o dia 28 No comitê latino-americano Ali na Vieira de Castro 133 A gente tem um projeto Que são os 100 anos do samba Que esse ano Está se comemorando O centenário do samba Então cada mês Já está no terceiro Ou quarto mês A gente está fazendo Essa edição lá A gente vai para o quarto Se não me engano E a gente retira Aí um pouco Do nosso repertório geral E faz homenagem A dois grandes sambistas Que nesse mês Que a gente vai tocar lá Em maio É o Chico Buarque E o Noel Rosa E aí a gente Coloca esses blocos Mais de samba Assim Aí a gente muda Um pouco o repertório Luiz Valério Tua voz é bem peculiar Como é que monta Repertório Com um tipo de voz Muito mais alto Que normalmente Os outros sambistas Ou nesse mundo Que vocês tocam Tem a ver com as músicas Que a gente curte A gente só toca A música que a gente gosta Que já faz parte Do repertório da gente Então Então Numa conversa Você chega num tom E se ensaio E põe pra rodar É mais É espontâneo mesmo Não tem muito Vai muito da vivência De cada um Eu trago um pouco Do repertório Da minha bagagem O Thiago traz Da dele O Marco da dele Então a gente vai experimentando Eu vou conhecendo As deles Eles conhecem as minhas E a gente vai trocando E esse repertório Autoral de vocês Assim Já tem algum projeto De algum tipo de registro Ou um show Só de músicas autorais Não tem registro ainda A gente está Providenciando isso Temos vontade De inserir mais A gente não tem Tanta música nossa Assim Pra contemplar Outros compositores também E a gente quer expandir Também Não só As nossas músicas autorais Mas também De compositores daqui De Porto Alegre Amigos nossos Pessoas que a gente conhece Que fazem música também Então a gente vai inserindo também Agora que o samba Bossa Nova E essas paradas Vão muito bem Aqui em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Obrigado Bom, lembrando então Tri Eleguá Quinta-feira 20 horas Amadeus Lounge No domingo Às 17 horas Na Terra Íntegra E no Comitê Latino-Americano Quando? Dia 28 Às 19 horas Legal Muito obrigado Pela participação de vocês Aqui na Estação Cultura Lembrando então Que o programa está terminando A gente encerra É claro O programa com a música Rosa Amarela Com Tri Eleguá E uma outra coisa Só lembrar O concerto da Ospa De hoje à noite Na Igreja da Reconciliação Começa às 8h30 da noite Com Entrada Franga É isso, né Maestro? É Bem, a gente volta amanhã ao vivo À 1h15 da tarde Com reprise às 8h da noite Tchau E até a próxima edição Tem uma rosa amarela Que mete a cara na minha janela Antes mesmo do dia Antes mesmo do dia arraia Perto do pé de roseira Descanso uma nega faceira Que na madrugada serena Se esbaldou de tanto sambar Entre a nega e a rosa amarela Escolho ficar com aquela Que na minha janela Fez nascer manhãs Pois a nega que se esbalda no samba E dorme na minha varanda Namora o Zé da Quitanda E fugiu alguns dias atrás Não volta mais Não Não volta Não Não volta mais Não Não volta Tem uma rosa amarela Que mete a cara na minha janela Antes mesmo do dia arraia Perto do pé de roseira Descanso uma nega faceira Que na madrugada serena Se esbaldou de tanto sambar Entre a nega e a rosa amarela Escolho ficar com aquela Que na minha janela Fez nascer manhãs Pois a nega que se esbalda no samba E dorme na minha varanda